Esse é outro ponto bem falho do filme, dá essa impressão, porque ele é músico. Mas a perda de audição induzida por som de forte intensidade não causa perda súbita, tá? A não ser que a pessoa tenha uma questão ali metabólica genética e junta uma coisa na outra, mas que a gente pode ter, assim, não é um clássico, tá? A perda auditiva induzida por ruído, ela é aquela perda que vai dar aos poucos, vai perdendo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, e aí a pessoa percebe, principalmente agudos, é aquela pessoa que fica, eu ouço, mas não entendo, porque ela não escuta umas frequências da fala a outras, sim. Então, se eu falo, às vezes a pessoa fala, mulher falando, eu não entendo, ou criança falando, que tem a voz muito fininha. Agora, se é uma voz mais grave, eu consigo entender, porque perde primeiras frequências agudas e médias, e aí tem outros detalhes aí que a perda induzida por som de forte intensidade vai causar. Inclusive, gente, a gente tá gravando aqui, né, tá ao vivo, na verdade, em abril, dia 24 de abril, 26, foi o Dia Internacional de Conscientização sobre Ruído, né, o INAD. E tem muitas coisas pra gente olhar em relação ao ruído urbano e essa questão da proteção. Então, pro músico, né, que é um profissional que trabalha com, tem esse risco de ter perda de audição, existem protetores que você pode lançar a mão ali, utilizar pra que não ocorra. Por que ocorre? Assim, eu tenho um trabalho específico com músicos, com educação e saúde auditiva com músicos, e é impressionante como eles não sabem o risco que eles estão correndo e o que eles estão pondo em jogo. A audição deles, que é a principal ferramenta de trabalho, não tem o menor cuidado. Então, assim, a gente pega músicos experientes, com 40 anos de carreira, que, assim, ah, é? A música pode... não é a música, tá? A música é maravilhosa. A música é super bom pro desenvolvimento de linguagem, da audição e tudo mais. O problema é o som forte. Então, o problema não é a música, é o som alto. E muita gente não sabe. Então, existem, sim, protetores, mas a conscientização, acho que é o principal ponto, Eduardo. Porque, se você sabe que o som alto, constante, né, então não é só o som alto. O som alto, por tempo, né, com uma frequência grande, pode causar esse problema, você vai se cuidar. Então, a consciência... Por isso que eu bato muito na tecla, levanto muito a bandeira da educação em saúde auditiva. Então, a conscientização é mais importante do que usar o protetor, porque, de repente, não precisa estar o som tão alto. Um som agressivo. Eu consigo estudar, o músico consegue estudar com o som mais baixo. Talvez na hora do show, tudo bem, a gente precisa ir ali, tá, tá, tá. Mas na hora que eu tô no barzinho do meu amigo, vendo o show do meu amigo, eu preciso sentar bem na frente? Eu preciso ficar do lado da caixa de som? Não preciso, né? Então, essa conscientização é a mais importante. Tchau, gente!